DJ, as quatro estão do lado, você também vem aqui me ensinar, isso As quatro, solta a dança da minhoca Quero a vitória inteiro dançando minhoca Alexandre, vem dançar minhoca Vem dançar minhoca André, vai dançar minhoca lá As duas meninas Vai lá dançar minhoca Essa dança muito doida Regada americana Ninguém nunca viu Agora eu tô lançando aqui no Brasil Foi lá em Nova York E eu aprendi Essa dança muito louca Essa dança muito doida Regada americana Ninguém nunca viu Agora eu tô lançando aqui no Brasil Vai lá dançar, a dança da minhoca a senhora também Minha produtora vai dançar, a dança da minhoca É a dança da minhoca É a dança, é a dança, é a dança da minhoca É a dança, é a dança da minhoca É a dança da minhoca É muita loucura, é muita sedução A dança da minhoca dispara o coração Remexe a cintura, balança o popozão É só virar pra cima e colocar a mão no chão É muita loucura, é muita sedução A dança da minhoca dispara o coração Remexe a cintura, balança o popozão É só virar pra cima e colocar a mão no chão Dançando a dança da minhoca É a dança da minhoca É a dança da minhoca É a dança, é a dança da minhoca É a dança, é a dança da minhoca Vai balançando, requebrando Vai mexendo